Estou aqui em frente ao Capitólio, a sede do governo do Colorado, o Capitólio aqui, em Denver. O sol está a favor aqui, mas está contra. Do outro lado, lá o fundo, aqui tem um monumento maçom aqui no meio, bem no centro. E do outro lado é a sede da prefeitura, a prefeitura daqui de Denver. Pois é, está aqui, em Denver, no Colorado.